Black, eu tenho que te falar uma coisa. Fale, papai. Eu não sei se eu vou continuar com você. Você vai lá pro Rony. O Rony é um ótimo criador. E você vai ficar muito bem com ele. Não, papai. Não me abandone, papai. Você vai ficar muito bem com o Rony. Pode ter certeza, meu irmão. Pode ter certeza, meu filho. Mas você vai ter muitas mulheres. Mas, papai. Você é meu pai. Mas, filho, você vai ficar muito bem com o Rony. Amanhã estou levando você. Mas em breve, nós vamos se ver novamente. Você sabe que eu te amo. Lembre-se disso. Lembre-se das sábias palavras do seu pai. Força, eu te amo. Black. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça? Você não vai olhar. Jack McFly. De ser um pouco mulato. Vira pra cá. Por quê? Porque pele branca queima muito rápido. Fala certo. As pessoas vão achar que tu tem problema. Que pessoas? As pessoas? Agora o meu vlog vai ser a minha vida aberta, cara. Eu disse que eu quero ser um pouco mulato. Quero dica de cachorro. Já tem duzentos e poucos vídeos aí atrás. Pode entrar lá. Porra. Porra. Ó. Notebook da Acer. Três mil setecentos reais. E o que que tu achou dele, Eloisa? Ele é bom, mas a bateria dura muito pouco. Não chega a durar nem duas horas. É. A bateria desse computador é muito. Quem tem aí sabe do que eu tô falando, ó. Era pra ser um notebook gamer. Realmente ele é top. Só que... A bateria é muito fraca. Tá louco. Dura duas horas. Tá, fala. Eu creio que tu ia falar lá do mulato pra não ficar um assunto mal resolvido aqui. Eu já falei que ele ia ser um pouco mulato. É porque a pele é mais forte. Mais forte? Porque tu esquemou, né? Deixa eu mostrar aqui. Um solzinho que ela pegou. Olha a queimadura. Nossa, cara. Que coisa sinistra isso aí. Sabe o que que tu pode passar? Leite de texugo. O que que é texugo? O que que é texugo, não sei. Vou tá pesquisando aí pra vocês ver o que que é texugo. Oi. O que que tu tava vendo aí? Quem é esse cara aqui, bicho? Vai fazer propaganda pro canal do cara agora. Bebendo uma lá. Não tem mais o que fazer esses youtubers mesmo, né? Rapaz, eu bebo isso aí em cinco segundos. Então, rapaziada. Atestado de sanidade animal pra sexta-feira, duas horas da manhã. O Black tá indo viajar. Atestado de sanidade. Isso aqui é obrigatório pro cachorro viajar de avião. Assinado devidamente. Todas as vacinas. Todas as vacinas. Tem que tá 30 dias após. Ou não pode ultrapassar um ano de validade. Então, isso aí eles vão tá fiscalizando. Pra você conseguir o atestado de saúde, você vai ter que tá com todas as vacinas em dia. A de raiva, que é a mais importante, né? Então, tá marcado pra sexta-feira. Duas horas da manhã eu vou tá saindo de casa. Pra às cinco horas eu chegar lá pra emitir o cachorro. Pro cachorro chegar a meio dia e quarenta e cinco lá no Paraná. Então é isso aí, rapaziada. Vamos continuando seguindo aí o canal. Se inscreve, dá aquele like. Se estiver gostando, claro. Se não estiver gostando, não faça questão. Porque daí... Hater não é bem-vindo, né? Agora, seguidores, amigos. Tamo junto. Valeu. Vocês devem tá achando estranho que eu mudei o nome do canal mais uma vez. Dessa vez eu coloquei Johnny Cage Bulls. Porque tem dois nomes parecidos já. Que é... Dois nomes aí que eu não quero nem citar. Não que eu tenha alguma coisa contra. Não tenho nada contra. Mas é que o Vale do Buterrier, que foi o início aqui do meu canal. Ele já tem dois ou três canis aí com nomes similares, entendeu? Então Johnny Cage Bulls vai ficar o meu nome. Sempre quando alguém falar vai ser o meu nome. E dificilmente alguém vai querer copiar o meu nome. Porque é meu nome. Entendeu? O Johnny Cage é... Até vou colocar em consideração ao Rony, que acabou dando esse nome aí em referência do Mortal Kombat. Mas acabou pegando. Então vai ficar Johnny Cage Bulls. Foi registrado pela CBKC. Deve tá chegando aí nos próximos dias o registro. Pela sobrança vai ficar Bull Valley. Não vou perder esse vínculo não com esse nome. Porque realmente esse é um nome que marcou aí pra mim, né, cara. Johnny Cage vai ser um dos cães mais cabeça oval, downface. E o Bull Valley vai ser o que vai ficar registrado. O Jack e a Akira, no qual eu nem sei mais se eu vou reproduzir. Certo? Então, vídeos passados aí eu já tava comendo comida industrializada. O que que é essas comidas industrializadas, cara? Nada mais é que açúcar e farinha. Isso aí é roubada, meu. Isso aí vai... Isso aí é o que tá fazendo as pessoas virarem tudo diabéticos. Então, marmita feita, marmita comida. Não deu tempo de filmar comendo, não. Porque tava com fome. Água, aguinha, sempre. Certo? Então tem que tá no foco. Não adianta. É difícil. É difícil fazer essa mudança de troca de alimentação brusca, cara. É muito difícil. Tu fica mal-humorado. E eu vou tá fazendo esse vlog diário pra... Porque não é fácil, cara. Dá até dor de cabeça tu trocar a tua alimentação, assim, brutal, brusca. É foda. É complicado. Vou voltar... Tô no trabalho. Ia filmar a parte de fora do trabalho, mas tá uma neblina monstra aqui. Se não há confiança na palavra, não há fé. E onde não há fé, não há coragem. E sem coragem, não há vitória. E sem vitória, não há descanso. Mas infelizmente, muitos guerreiros não entenderam, compreendem, se entregam. O amor tá se extinguindo. Ser bandido agora é moda. Ostentação hoje impera. Tô destruindo a terra. Oprimindo a paz. Quem dizia que eu tava cruel agora... Uma hora da manhã, quase. Bora pro cardio. É o tempo que eu posso fazer, então é a hora que eu vou fazer. Carro. Uma casa. Você tá sozinho, irmão. Sua mãe pode até te motivar. Te dar uma ajuda. Mas depende só de você. Unicamente de você, velho. Terça-feira. Fazendo aeróbio em jejum. Poderia tá dormindo, velho. Mas não. Tamo aqui, ó. Acordando cedo. Fazendo aquele primeiro aeróbio do dia. Aeróbio em jejum. Terminei meu cardio. Agora, aproximadamente, duas e meia da manhã. E eu tava falando ali sobre casado. Vocês sabem por que a mulher tem que fazer a comida pra gente? Porque o prisioneiro merece. Porque o prisioneiro tem direito a uma refeição. Parceiro de todas as horas. Esse aqui é um cachorro que ele vai ficar de estimação. Foi o início de tudo aqui no canal, né? Foi o meu primeiro Buterir.